oi pessoas estou aqui novamente e com o Wesley não sei se está aparecendo ele eu fiz o ângulo então deve estar aparecendo e nós só ligamos a câmera e estamos aqui em um lugar, em um parque, em um posto, não sei onde que é, vai nadar não, não, nós estamos na África a gente fomos disponíveis assim, então eu não saio até e hoje é véspera de Natal, a minha família falou que eu tinha que ficar em casa com eles, mas só que eu saia e quando eu estava saindo eles falaram, você vai sair, eu falei, você está bom, já que eles falaram mesmo falaram? a minha não está nem ligando para mim, eles olharam e eu saindo, olharam tipo, foda-se tipo, é muito bonito aqui no Natal é, a gente está em uma, não sei o que é isso, um rio? primeiro um cemitério é, primeiro um cemitério depois acho que a minha nem é a mesma coisa, não estava em um lugar, veio para outro, lugar que parece aqui a diferença do Natal aqui é que eu não estou vendo nada de Natal mentira, antes do Natal tinha uma certa coisa, mas agora no dia do Natal não estou vendo nada tipo, Christmas ah, mas também nós estamos em um... não, a gente está isolado, né? uma área meio... matagal rural, tipo... rural? tipo, Bahia, sabe? tipo, Bahia Bahia de Anabara Bahia de barco Porto, Porto a gente está isolado, não tem muitas pessoas mas eu acredito que nas ruas, nas grandes avenidas os grandes avenidas vão ali atrás, né? porque lá atrás já tem um monte de menina na... na sanitaria deve estar acontecendo um negócio legal é, acho que vai ter esse frio de Natal, eu não sei não tenho nenhuma ideia nós foi no... nós foi nós foi nós foi na pista de esqui e aí... olha... era uma coisa de esqui é, realmente eu entendi o homem falando pra mim que a pista estava meio quente em 10 minutos ela esfriar em Brasileira a gente podia alugar as patinas mas ele falou uma coisa totalmente diferente nós fomos lá esperando 10 minutos mais mais aí depois todo mundo da pista começou a entrar e eu vi aí quando eu vejo a pista estava fechada aí saímos e aí ele pensou ah não o cara falou que ia fechar em 10 minutos é mas aí depois que eu tentei... ah Renan, mas ele me falou não porque teve um homem meio de bicicleta eu vou contar vou contar eu posso cortar depois na edição veio um homem falar de bicicleta e pediu pra Renan tirar uma selfie dele eu tirei aí o Renan foi lá não é selfie não uma foto dele aí o Renan foi lá e tirou uma foto dele só que aí o homem começou a puxar assunto com o Renan e o Renan ficou meio que assim ó aí eu vim lá de trás e comecei a conversar com ele ele mora do lado da Amazônia num país que nunca mas tipo ele tava falando comigo chegou uma pessoa assim tipo ai chegou na conversa tipo não o Renan ele tava falando your guys você não ouviu o Renan não sabe nem o nome do homem eu não falo o nome dele 3 vezes mas eu não sei ah é porque eu tenho memória curta sabe curtíssima a pessoa fala o nome e esqueceu ó minha memória é um hz sabe tipo tem 4 páginas aqueles negócios que tem no cérebro cara ninguém quer saber disso e aí tipo já tá tudo cheio eu tô na programação normal ah então a gente não esquiou meu sonho era esquiar mas eu não esquiei porque não sei porque aquele homem aquele homem tava fazendo um jogo comigo o que ele tava fazendo comigo era outro jogo era outro jogo é um jogo um jogo do ódio quem viu o jogo do homem foi o Gary que o Gary foi muito legal com a gente ele veio lá falou ele é professor sabia professor de quem? professor não mas é uma coisa que eu percebi aqui do Canadá agora eu vou falar pra todo mundo ver é quem tá ali na praia é uma praia é um porto é uma praia que parece um rio é uma praia que parece um rio uma praia que parece um rio que é um porto uma coisa que eu achei legal aqui do Canadá porque os negros aqui tem jeito não é verdade? eu tenho a minha vez eu tenho a minha vez eu tenho a minha vez porque tipo aí no Brasil é muito difícil você ver um branco branco mesmo as características de branco trabalhando em fast food no McDonald's você não vê aqui você vê mais branco fazendo trabalho que aí no Brasil o pessoal acha que é de negros tipo empregada doméstica essas coisas e o Gary era negro e ela era professora aqui no Canadá eu também tô muito emocionado mas eu achei uma coisa muito legal aqui no Canadá porque aqui tem negro tem dinheiro essas coisas porque aqui no Brasil o negro praticamente não tem chance tipo agora que tá começando a mudar esse negócio de racismo mas lá no Brasil ainda tem bastante né mas se você não parece que a maioria da população é negra ainda é minuto né olha gente eu sou didático desculpa eu não consigo ver essas coisas que eu tenho que passar eu sei que ninguém vai começar mas eu tive que mandar um rap sobre a realidade da favela não imagina o que mais tem que falar sobre o Natal claro tá não o Natal o que mais tem que falar sobre o Natal não tem mais nada pra falar sobre o Natal meu querido deus eu já fiz o Natal pra minha mãe pra minha irmã pra minha irmã pra minha família meus milhões de seguidores no meus milhões de seguidores no Twitter no Snapchat mas eu tenho 50 e pouco no Instagram no Instagram eu tenho 40 eu tenho 50 mas só que eu não sigo ninguém e no Twitter nossa e no Twitter eu tenho 46 tchau eu falo com gente humilde olha eu não sei você mas eu não sou de diminuir ninguém viu e ai não o sol tá embora ah não é uma nua isso Feliz Natal pra vocês que estão aí no Brasil eu sei que o Natal aí tá muito chato é eu sei o meu tá ótimo a gente tá muito ótimo muito legal tão legal que a gente tá no mato gravando vídeo é e o pessoal passando aí já é mas a gente falando gritando em português tá em português tá então vou mandar um rap agora em português pra ficar mais confuso é mando um rap aí sou MC Barbie vou te mandar um papo reto quando é recalcada recalcada me olha na quebrada logo sai de perto então é isso gente tchau Feliz Natal pera não se inscreve e se inscreve no meu canal tá gente aleatorizei tá então essa parte eu corto tá não tenho problema se você cortar eu vou te desseguir no twitter é a gente se siga no twitter então né é Feliz Natal pra todos vocês agora eu falo sério se inscreve no meu canal não se esqueça de se inscrever no meu canal gente por favor eu tenho 100 inscritos tá então né e e não se esqueça de se inscrever aqui em baixo é depois a gente faz um vídeo mais legalzinho esse aqui foi só rapidão e as minhas redes sociais acompanhe as redes sociais as minhas também Renan vai deixar no descrição